Pessoal, vamos começar a correção aí do círculo trigonométrico que eu deixei na última aula pra vocês completarem, tá? O importante é vocês perceberem a mudança do sinal, porque o valor numérico será sempre o mesmo. Começar aqui pelo primeiro quadrante. No primeiro quadrante eu tenho 30 graus, pi sobre 6, então eu tenho cosseno e seno, cosseno e seno, cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é 1 meio. Pi sobre 4, 45, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, 60, pi sobre 3, o cosseno é 1 meio e o seno é raiz de 3 sobre 2. Primeiro quadrante, tanto o cosseno como o seno são positivos. Vamos pro segundo quadrante. Tem que se lembrar o seguinte, gente, os valores são os mesmos. Então, 2pi sobre 3, o cosseno dele também é igual de 60, então o cosseno é 1 meio. Porém, esse cosseno ele é negativo, porque ele tá na parte negativa do eixo x, tranquilo? 3pi sobre 4, o cosseno dele, o seno dele tem que ser igual ao seno de 45, então é raiz de 2 sobre 2. O seno no segundo quadrante é positivo, porque ele tá na parte positiva do eixo y, ok? 5pi sobre 6 vai ser simétrico de pi sobre 6, então o cosseno dele é o mesmo, raiz de 3 sobre 2, porém negativo. O cosseno no segundo quadrante é negativo e o seno é positivo, tranquilo? Vamos lá, terceiro quadrante. Terceiro quadrante, todos os valores são negativos. 7pi sobre 6 é simétrico de 30, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno é 1 meio, negativo. 5pi sobre 4, o simétrico dele é pi sobre 4 e o cosseno dele é raiz de 2 sobre 2, porém negativo. 4pi sobre 3, o seno dele é igual ao seno de 60 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, porém negativo. No terceiro quadrante, cosseno e seno são negativos, ok? E por fim, o quarto quadrante, 5pi sobre 3 é simétrico de 60, então o cosseno dele é 1 meio e esse cosseno ele é positivo, porque está na parte positiva do eixo x. 7pi sobre 4 é simétrico de pi sobre 4, então o seno dele é raiz de 2 sobre 2 e o seno está na parte negativa, ok? E por fim, 11pi sobre 6 é simétrico de pi sobre 6, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, esse cosseno ele é positivo porque está na parte positiva do eixo, ou seja, no quarto quadrante o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, está aqui a correção do ciclo trigonométrico, tá? Obrigada!